Lanches matinais, sucos, almoço. E vou te dizer uma novidade aqui na padaria Mesquita, hein? Você tem um rodízio todos os dias, de domingo a domingo, de pizzas. Você paga apenas R$ 18,90 e você também tem direito a um buffet de sopa. Demais, né? Gostou? E sem falar, olha a confeitaria desse lugar. Sabe por quê? É da mesma rede de padarias da Marengo, aquela de São Paulo. Isso mesmo, é conhecida. Então tem qualidade. Olha aí, você confere, tem tortas, essa torta de limão que é uma delícia. Tem torta de morno, a holandesa que é demais, também dá água na boca. O cupcake, que é a nova sensação, é maravilhoso. São os muffins recheados, né? Você também encontra ali o pudim de leite, quindins, pavês. Tem vários sabores, floresta negra, sonho de valsa e muito mais. Aqui você encontra tudo isso na Otávio Braga de Mesquita, número 1607. O telefone para mais informações ou para poder pedir aqueles pães, o volume maior, 24029218. Padaria Mesquita.